Sim, 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 sim. Você tem charme, meus parabéns. Vamos lá, próximo, Natasha. Pode entrar, Natasha. O que vai acontecer com a Natasha? Deixa eu ver. Natasha, deixa eu ver. Sim, sim, sim. Oh, claro, você tem muito charme. Vai embora. Natasha, pode entrar. Bonita roupa. Também você trouxe de casa? Sim, eu trouxe de casa. Sapato também? Também. Você não está usando nenhuma petrecha, né? Só sapato, biquíni e um colar, né? É, ele faz parte do biquíni. Faz parte do biquíni? Isso. Simpática você, muito simpática. Bonita também, bonita. Nada. Tem quantos anos? Eu tenho 18 anos. 18? Isso. Está fazendo faculdade? Não, eu pretendo cursar moda, porque eu sou modelo comercial e às vezes aí me torna a toma um pouco de tempo, sabe? Mas eu quero muito desenhar sapatos, que é uma paixão minha. Mas você hoje trabalha como modelo? Isso, trabalho como modelo. Já saiu em alguma revista? Já, eu sou do Rio Grande do Sul, eu participei de alguns concursos, assim, para participar de revista e por ter participado desses concursos, já dei algumas entrevistas também em revistas de lá. Você é gaúcha? Isso, eu sou gaúcha. E mora lá? Não, eu moro aqui em São Paulo. Mas você é da sua em Porto Alegre? Isso, Porto Alegre. E agora está morando em São Paulo? Isso. Como modelo? Como modelo. E dá para ganhar dinheiro aqui em São Paulo como modelo? Dá, sim. Dá? É bem corrida. Você tem o seu álbum de fotografias e algumas agências? Sim, eu participo de uma agência, né? Ah, então, e ela arranja serviço para você? Sim. Muito bem, vamos ver. Vamos começar com o nosso cabeleireiro, Tori Gotardo. Rosto dela? Nota 10. A nossa bailarina, a Renata Bela. O bucho dela? 10, Silvio. 10. Raquel Oliveira, a nossa maquiadora. O corpo dela? 10, Silvio. 10. Roger Stabini, o nosso cenógrafo, o charme dela? É 10. 10 também. Luciana Maradei, a nossa coreógrafa. Nossa 10. 10 pela simpatia? Aê, muito bem. Que coisa. Agora, pode entrar. Marcelo, pode entrar. Natacha, pode entrar. Camila, pode entrar. As suas bolsas do lado dele. E aí, vocês duas, vocês duas conseguiram 50 pontos. Cada uma recebe mil reais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mil reais, 50 pontos. Meus parabéns. E você também. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mil reais, você também. 50 pontos para descair. Você conseguiu 49 pontos. Também recebe mil reais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito obrigado. Muito grato. Obrigado.